Estamos aqui agora na ala dos tubarões, e olha só o que nós vamos encontrar... Um tubarão de verdade, meu Deus! Ah, só porque a gente chegou você não vai se mexer não, é? Tá cansado. Cadê? Vai passar um grandão aqui agora. Você chamou o tubarão? Você chamou o tubarão? Aqui todo mundo na salina, agora encontrar um desses. Cai dentro! Dá um mergulho aí, meu! Vai tudo nele, depois não acaba. Tá muito lindo! Como é o nome? Tubarão lixa!